Olá, minhas batatinhas fofas! Tudo bem com vocês? Já me pediram algumas vezes pra falar sobre isso e eu acabei empurrando de falar porque não era uma coisa assim tão legal pra mim. Já me perguntaram como foi a minha experiência, como tem sido a minha experiência com a da Lolita na internet. E assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que no começo foi bem ruim. Eu não me vestia tão bem e eu acabava transparecendo uma certa insegurança, principalmente quando eu postava em comunidades Lolita. E eu acabei atraindo pra mim uma quantidade grande de pessoas que não gostavam de mim. E essas pessoas, elas me criticavam muito e aquela crítica me magoava, me machucava, até porque aquilo ressoava com as minhas próprias críticas, né? Eram coisas que eu não gostava em mim e a pessoa jogava na minha cara, assim. Eu atraía gente que realmente não gostava de mim e tinha as mesmas opiniões negativas sobre mim que eu também tinha. Então, minha experiência no começo, estamos aí há 5 anos, né? Na internet foi muito ruim. Pessoalmente, nos poucos meetings que eu fui de Lolita e nos alguns eventos de anime que eu fui, sempre foi uma experiência muito positiva. Eu sempre fui muito bem recebida, as pessoas nunca me disseram nada pessoalmente que fosse negativo. E até as vezes que eu andei na rua usando Lolita, fui sempre muito positivo. raro as vezes aconteceu de alguém chegar a falar comigo alguma coisa. Mas pela internet, enquanto eu procurei grupos onde se postava fotos pra receber avaliações, a minha experiência foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu atraí todo tipo de pessoa que me criticava muito, pessoas que me elogiavam pela frente e depois eu ficava sabendo que a pessoa tava fazendo críticas horrorosas sobre mim, por trás. E até gente que veio falar, várias pessoas diferentes, que veio falar em chat comigo, falar, olha só, você não devia agir assim ou assado, isso não tem a ver com uma Dololita, você não tá se comportando da maneira certa, ou o que você tá usando não pode ser considerado Dololita. E falar de uma maneira que foi muito dolorosa pra mim. Quando foi que as coisas mudaram? Houve um momento em que eu percebi, na minha vida pessoal, que eu tava passando muito a minha vida pessoal nas redes sociais, e aquilo não tava me fazendo bem, porque as pessoas liam, não entendiam, invadiam o meu espaço, assim, eu sofria de depressão, eu tentei me matar mais de uma vez, depois acompanhamento com psiquiatra, tomando remédio, e aquilo começou a gerar uma invasão muito grande. Tanto que durante esse período eu compartilhava coisas que eu sentia, como vontade de morrer e tudo mais, e eu tentei me matar tomando remédio três vezes, e eu cheguei a comprar chumbinho pra tomar uma vez, só que eu não cheguei a tomar, minha mãe encontrou, eu não morava mais com ela, mas ela encontrou na minha bolsa, tirou de lá e me deu um sermão e tudo mais. Ou foi meu pai que encontrou, eu não me lembro direito dessa época, foi muito traumático, e eu compartilhava essas coisas, nessa época eu já usava a Dololita, eu venho sofrendo, eu sofri de depressão desde os 12 anos, só que nessa época foi um pico, foi uma época que ficou muito ruim mesmo. Eu vinha sofrendo depressão e um tratamento, outro tratamento, mas nunca realmente me curava, até que chegou um momento que a coisa ficou insustentável. Eu compartilhava muito daquilo que eu sentia, e ao mesmo tempo que eu compartilhava minhas fotos nos grupos. Então eu tinha amigos no Face, e as pessoas começaram a invadir muito o meu espaço, elas se metiam, elas diziam que era mentira, que eu estava fazendo pra chamar atenção, e tanto eu não estava fazendo pra chamar atenção, que eu parei de fazer, muito antes de eu parar de sentir. Só que quando eu parei de fazer, eu percebi que aquilo foi, eu estava alimentando mais ainda, aqueles sentimentos negativos que eu tinha. Nesse meio tempo, eu recebi alguns secrets, que são recadinhos feitos em cima de fotos, de haters, foram postados em comunidade internacional, e me criticando e dizendo que eu pagava de ter uma doença, que na verdade eu não tinha, que eu fazia só pra chamar atenção, e aquilo me arrasou, me arrasou profundamente. Eu recebi críticas de coisas assim, críticas ao meu marido, eu, na época eu já tinha filhos, né, tipo, depois da minha segunda filha, eu entrei num lance de depressão muito forte, sendo que eu não cuidava delas, que eu... Gente, a coisa entrou assim na minha vida pessoal, pegava uma foto minha, de Lolita, e começaram a criar um monte de coisa sobre eu ter filhos, eu não cuidar delas, eu não trabalhar, nem estudar, e viver com as custas da minha mãe, diziam que eu vivia na casa da minha mãe, o que é mentira, eu só morei dentro de casa com a minha mãe no final da minha segunda gravidez, porque eu não estava bem, então assim, meu marido precisava trabalhar e tudo mais, então a gente ficou dentro de casa, a gente morava de aluguel mesmo, mas foram poucos meses, logo depois a gente voltou pra uma casa, então assim, minha mãe me sustentava, não tinha esse lance que o pessoal falava, diziam que eu pedia dinheiro na internet, na época que eu abri minha primeira loja, que eu até fali, enfim, que eu pedia dinheiro pela internet pra poder comprar Burando, na época eu nem tinha nenhuma Burando, até depois disso, quando eu comecei a melhorar, meu marido comprou um vestido de marca, Burando é brand, com... Brand é marca em inglês, né, com a pronúncia japonesa, que é Burando, eu não sei se é exatamente assim que eu pronuncia, mas eu nem tinha nenhuma na época, porque falaram que eu pedia dinheiro na internet, eu não pedia dinheiro na internet, eu vendia coisas, né, então assim, foi uma experiência profundamente ruim, e quando é que mudou? Quando eu percebi que eu tava compartilhando muito minha vida na internet, eu parei, eu parei de compartilhar, e mais ou menos nesse meio tempo, eu comecei a procurar tratamentos alternativos, eu cheguei a fazer dietas de... dieta alcalina, dieta crudívora, que me ajudou bastante, me tirou bem da fossa, eu praticamente naquele período que eu fiquei comendo só comida crua, né, legumes e frutas e tal, talvez você não conheça a dieta crudívora, vale a pena você dar uma olhada, crudívora, frugívora ou alcalina, são dietas ligeiramente diferentes, mas a proposta é mais ou menos a mesma, não fiquei fazendo aquilo, porque na verdade eu gosto muito de comer, você não tem noção, e aquele lance de não poder comer as coisas que eu gosto, tipo não comer hambúrguer, era bem ruim, talvez no futuro eu volte, num momento em que eu não faço tanta questão, eu volte a fazer esse tipo de coisa, mas aquilo me deu uma alavancada boa pra sair da doença, eu fiz tratamento com médicos diferentes, e comecei a procurar coisas diferentes, e aí eu também comecei a procurar pela internet, pessoas que falassem sobre como superar, e aí eu encontrei psicólogos, coaches, gente que falava na internet sobre como você se comportar e tudo mais, e eu percebi que eu fazia muita coisa errada, então assim, eu parei de compartilhar a minha vida. Eu lembro que uma das coisas que me fez, lembrei agora de uma coisa muito engraçada, uma das coisas que me fez parar pra pensar no que eu tava fazendo, é que eu não gosto de briga, nunca gostei, e aí uma vez eu fiz um comentário lá, reclamando no Facebook, e a pessoa falou assim, não me lembro quem foi a pessoa, enfim, também não faz diferença pra mim, é, nossa, você gosta mesmo de treta, gente, aquilo caiu, tipo, como se tivesse caído, sei lá, uma caixa d'água, um balde d'água, uma caixa d'água acima de mim, eu, cara, o que que eu tô fazendo? Eu não gosto, por que que eu tô alimentando isso? E foi, tipo, foi uma das coisas que deu um start, teve várias coisas que deu esse start, né, mas essa foi uma das coisas que deu esse start, de, cara, eu acho que eu tô fazendo do jeito errado, quando eu parei de compartilhar a minha vida, começou a diminuir bastante o, o, os ataques, a pessoa não tinha mais material pra me atacar, se ainda tivesse alguma coisa que ela não gostava em mim, ela não tinha material pra me atacar, uma outra coisa que eu parei de fazer, foi compartilhar as minhas fotos em, em comunidades de Lolita, onde você só compartilha pra receber aprovação, ou reprovação, da, da comunidade Lolita, por que que eu parei de fazer isso? Porque isso soava pra mim, como uma necessidade extrema de aprovação, e a necessidade de aprovação começou a diminuir, quando eu comecei a gostar de mim, eu comecei a tirar foto e postar só na minha página, aí eu comecei, logo, logo, depois disso, depois que eu já tava bem, foi que eu comecei esse canal novo, eu quis deixar o outro canal pra trás, já tinha muito assunto sobre Lolita no outro canal, e eu sempre quis ser youtuber, né, então assim, me critiquem se quiser, eu queria ser youtuber, na verdade eu queria ser blogueira, eu gosto dessa, dessa coisa de produzir conteúdo pra internet, ser formadora de opinião, desde que eu tinha, 14 anos, 13 anos, por aí, e eu sim, eu nunca tive uma consistência muito grande no que eu produzia, e eu realmente queria fazer isso, eu queria, criar conteúdo, e, pras pessoas, eu queria trabalhar, trabalhando com conteúdo, foi até por isso que eu fui pra, na faculdade de jornalismo, eu acabei cursando jornalismo por 6 meses, e trocando por publicidade, porque eu achei mais legal e tal, quando eu percebi que ser jornalista não era criar conteúdo pras outras pessoas, era tipo, fazer o que a instituição jornal que você trabalha manda, sabe, tipo, você não podia falar a sua opinião, mas foi uma boa influência, eu cheguei, não cheguei a terminar minha faculdade, mas foi uma influência super legal, pra mim, quando eu parei, voltando, parei de compartilhar minhas fotos nesses grupos, eu não precisava mais de tanta aprovação, eu, o que eu, eu continuei estudando uma Dolorita, eu comecei a pesquisar em inglês e em japonês, usando o Google Translator e tal, eu percebi aonde eu tava errando, eu percebi sozinha, tipo, as críticas que eu recebi, se você é daquelas pessoas que acha que criticar ajuda, de alguma maneira, as críticas que eu recebi nunca me ajudaram em nada, elas não, não foram elas que me fizeram melhorar, o que me fez melhorar foram as minhas próprias pesquisas, e aí sim, a minha experiência começou a ser muito melhor, nesse canal novo, minha experiência na internet tem sido muito boa, eu ainda recebo críticas ocasionalmente, ainda tem gente que chega na minha página e fala que, sei lá, fala alguma coisa ruim pra mim, no Facebook, no YouTube é muito difícil receber uma crítica, muito, muito estranha, muito sem noção, então, incrivelmente, a minha experiência foi muito boa, e muito ruim, ao, ao mesmo tempo, né, não ao mesmo tempo, mas em momentos diferentes, eu espero que eu tenha respondido, né, a curiosidade da galera aí, que queria saber como é que é a minha experiência com a internet, com a Dolorita, pessoal que já teve uma experiência mais negativa, pode me contar, me conta aí, pessoal que teve uma experiência positiva também, me conta aí, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, deixa um comentário aí pra mim, isso ajuda bastante a melhorar o ranqueamento do canal no YouTube, se você gosta desse canal, quer ver esse canal crescer, compartilha esse vídeo, se você não puder compartilhar também, tá ok, assim, não tem problema, eu vou deixar alguns vídeos aqui legais, que eu acho que vocês podem gostar, e, se você não é inscrito no canal, a minha carinha tá aqui desse lado, você pode se inscrever no canal, clicando na minha carinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, até o próximo vídeo, beijinho, e tchau, tchau!